Me avança e me beija, meu coração está do outro lado No outro lado da cidade tem alguém que me tem sido admitido Uma diz que eu sou um amante, a outra diz que eu sou um favorito Se eu pudesse ficar com as tuas, não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer as tuas vezes, porque não acho certo o que faço Vou ter que fazer as tuas vezes, porque não cabem as tuas no meus braço Se senta aqui comigo no sofá, eu vou nos começar É hora de abrir o soco É hora de abrir o soco É hora de abrir o soco